Ainda é meu escravo. Power Rangers. Enfrenta-nos primeiro, Doctor. Vocês querem brigar? Essa não. O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei o que o Rei Mondo pretende, mas eu tenho que libertar o David. Todo mundo pronto? Pronto. Já que estão aqui, vão pegá-lo. Não! Assim é melhor. O que o Rei Mondo quer desta vez? Os seus métodos malignos são bem-vindos ao Tottenham. O que? Eu nem conheço você. O Tottenham é seu lacaio, Rei Mondo. O Tottenham e muitas outras criaturas estarão sob meu controle. A ponta da flecha, chute! Está bem? Sim, obrigado. Estou com o David. Tudo bem, vamos nessa. Vamos sair daqui. Eu encontro vocês na Câmara do Poder. Certo! Pegue o humano. Ele não é pare para mim. Afinal, eu tenho uma ponta de flecha mágica. Não! Não podem deixá-lo ir. Calma, eu vou levar-lhe em segurança. Vamos. O que é que você fez, cara? David, eu só quis te... Me deixe em paz. Nós temos que voltar. Olha, você tem que se acalmar, David. Você não compreende? Eles estão com a ponta da flecha. Devem ter sequestrado, meu irmão, como fizeram comigo. Nós temos que detê-los. Está tudo bem. Você está salvo. Eu estou. Mas meu irmão está em perigo. Não, David. Ele não está. Como é que você sabe? Por que estou aqui? Tommy. Fico feliz que esteja bem. Incrível que você seja um Power Ranger. E a ponta da flecha? Foi tudo culpa minha. Eles atiraram de mim. Tommy. Nós temos que recuperá-la. Há uma pedra na floresta. Ela pode ativar todos os poderes da ponta da flecha. Se o rei imundo usá-la, pode controlar monstros que nem os Power Rangers podem vencer. Tchau, tchau, tchau.